Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no pipolho Senta, senta, senta no pipolho Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no pipolho Senta, senta, senta no pipolho É poque poque no teu grilo É poque poque no teu grilo É poque poque no teu grilo É poque no teu grilo Nenê DJ Aê, faz uma em, segura, atura, ô suta Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no pipolho Senta, senta, senta no pipolho Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no pipolho Senta, senta, senta no pipolho É poque poque no teu grilo É poque poque no teu grilo Aê, faz uma em, segura, atura, ô suta Senta, senta no pipolho